Os quatro dias de fiscalizações intensas na Operação Abre Alas da Polícia Rodoviária Federal do Piauí resultaram em mais de 1.020 infrações de trânsito, com aproximadamente 65 veículos flagrados em excesso de velocidade pelos radares da PRF e quase 55 veículos em manobra irregular de ultrapassagem, entre as principais autuações da polícia. As ações foram em pontos estratégicos nas rodovias e chamam a atenção para as imprudências dos motoristas no trânsito. Uma operação de conscientização, o objetivo dela foi mostrar à sociedade que a PRF está presente com as fiscalizações de etilômetro, radar, ultrapassagem devida, cadeirinha, capacete, etc. Aquilo que envolve diretamente a segurança do usuário. No feriado de carnaval, a PRF segue com as fiscalizações, aumentando o policiamento ostensivo nas rodovias federais para uma maior segurança dos motoristas, buscando preservar vidas. A Operação Carnaval começou na meia-noite de hoje e segue até as 23h59min da quarta-feira de cinzas, no dia 6. É um esforço onde em todo o país nós colocamos mais policiais nas estradas, colocamos um reforço não só de pessoas, mas também nos procedimentos de fiscalizações, principalmente relativos à questão do excesso de velocidade com o uso de radar fotográfico e também no combate à questão do álcool, a mistura álcool e volante com o uso de etilômetro.